Um cacho de bananas de 70 quilos, uma vaca que produz quase 60 litros de leite só num dia. A festa da banana e do leite de Alfredo Chaves reuniu nesse fim de semana o que a cidade tem assim de melhor. E pra terminar, doce de banana com requeijão, tudo feito na hora lá pra todo mundo. Um cacho de banana de 70 quilos, coisa que não se vê na cidade. Pra mim foi uma novidade, pra essa idade que eu tô, nunca tinha visto um cacho desse tamanho, né? A gente fica assim, vem da cidade, fica assim, impressionando com o tamanho e o peso, né? O concurso do maior cacho de banana faz parte da festa da banana e do leite de Alfredo Chaves. Roberci, o vencedor desse ano, ganhou o concurso nos últimos nove anos. Conta que já tirou cachos ainda mais pesados. O maior cacho que eu cortei até hoje foi 91 quilos, na mesma variedade dessa banana aí que é a Vitória. Qual o segredo de sair uma banana com cacho tão alto, tão grande assim? O segredo pra produzir uma banana dessa qualidade é o investimento na lavoura.